Oi gente! Não, de fazer oi gente direito, né? Oi gente! O vídeo de hoje é vídeo de penteado, todo mundo comemora! Hoje eu trouxe esse penteado aqui pra vocês, que é o famoso half bun, que é basicamente um coque aqui no topo da cabeça e o cabelo bem volumosão. E eu quis muito trazer esse penteado pra vocês, porque quando você pesquisa esse penteado na internet, a maioria das inspirações que você encontra são de meninas de cabelo liso ou de cabelo mais comprido e é meio difícil você achar um cabelo assim mais crespo, mais ou menos no comprimento do meu. Então eu quis trazer esse tutorial pra vocês verem que tem como sim que fica super estiloso e além dele ser estiloso, eu acho ele um penteado bem confortável porque você prende aqui no topo, porque aí você não fica com franja, ele tá preso aqui. É um penteado muito fácil de fazer, por ser mais despojadinho. E apesar da gente ainda não ter chegado no verão, eu acho que ele é uma aposta bem legal pro verão, dependendo do look que você tiver, com um batom mais vibrante assim, eu acho que fica lindo. E eu acho que ele cabe em várias ocasiões também, é só você ir adaptando. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui em gostei e se inscreve no canal pra você receber mais vídeos de penteados e sobre outros assuntos também. E chega de enrolar aqui no início e bora pro passo a passo. Como vocês podem ver, eu tô com o cabelo solto e ele tá bem levinho, bem volumoso e também definido, porque eu finalizei ele usando a maionese ativadora da Tô de Cacho Salon Line. E eu amo usar esse produto quando eu quero esse efeito mais levinho mesmo no cabelo. Então eu finalizei usando ela e ficou com esse resultado. Então pra espenteada a dica é essa, deixa o cabelo mais levinho mesmo pra ficar com esse ar mais despojado. Depois eu peguei um pouquinho da maionese ativadora e fui aplicando nessa parte da frente do meu cabelo pra deixar ela mais emoliente, pra facilitar ali na hora de separar pra fazer o penteado. E logo em seguida eu fui separando, eu separei com as mãos mesmo, porque eu queria deixar mais despojado mesmo. Depois eu peguei um rubicó e prendi essa parte da frente e amarrei normalmente. E depois com os grampos eu fui torcendo, fazendo um coque e prendendo. A dica é você realmente fazer um coque com grampos pra deixar ele mais frouxo e ele ficar mais volumoso. Depois eu vim com um pente garfo no restante do cabelo ali no comprimento pra deixar ele ainda mais volumoso. E realmente a ideia do penteado é essa, o coque ficou mais indefinido, o restante do cabelo também ficou com menos definição, assim, ficou bem volumosão. E é essa a ideia do penteado. Eu acho que super combinou tudo e eu amei. Pra complementar o look eu coloquei essas super argolas douradas pra dar um tchan. E a segunda opção de look é um look mais dia, mais pro verão mesmo. Se você tiver na praia ou num dia, assim, bem quente, eu acho que esse look vai super combinar, que é esse batom laranja com um colarzinho de conchinhas e essa blusinha ombro a ombro. E eu achei que ficou lindo, ficou realmente um look mais fresh, né? E eu gostei bastante e fica aí a inspiração pra vocês. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A finalização que eu fiz usando a maionese é uma finalização que já tem aqui no canal e eu jogo toda a cabeça pra baixo e vou aplicando o produto. Eu posso deixar ela aí no card pra vocês. Não esquece de me contar aqui nos comentários se vocês vão fazer esse penteado aí no cabelo de vocês, se vocês têm o cabelo parecido com o meu e vocês se identificaram também. E é isso. Um beijo e tchau!